Alexandre XRE300 Espero que o seu Réveillon tenha sido ótimo na medida do possível E começando o ano, o que é que nós temos? Temos que licenciar nossos veículos E aqui estão os valores que eu gastei na VES Lembrando que a minha VES é ano 2018 Então vamos lá A taxa de bombeiros para o nosso estado de Pernambuco foi de R$ 30,44 A taxa do DETRAN, a taxa de licenciamento aqui no estado de Pernambuco R$ 107,97 O IPVA, que é direcionado para a Receita Federal Pode ser parcelado em três parcelas de R$ 398,43 No caso da minha VES Ou em cota única com desconto E fica por R$ 1111,62 Estamos no ano de 2021 E esta é uma VES 650 Tourer 2018 E você, como é que foi o licenciamento aí na sua região? Bom, o total deu É à vista R$ 1.250,03 Ou se desejasse parcelar R$ 1.333,70 Uma diferença de R$ 83,67 E aí, será que vale a pena pagar antecipado? Ou parcelar em três prestações? E aí, será que vale a pena pagar? E aí, será que vale a pena pagar? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.